E aí galera, seja bem-vindo ao canal, hoje nós iremos falar sobre um Gol Slipper aspirado Esse é Slipper cara, é Slipper, se você não sabe o que é o conceito de Slipper, eu vou te falar agora Por fora, por fora é aquele carro todo original, todo, você olha e você fala, é originalzinho E aí quando você vai acelerar, quando você vai dar farol, aí a pegada já é outra Aí muda pai, aí muda, esse é um carro Slipper É aqui o canal cara, a gente gosta de mostrar vários modelos de carro, vários estilos de preparação Mas principalmente acaba ficando os quadrados né, não sei porquê, não sei porquê Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Dario Pereira e você está no canal do O Entusiasta Já deixa aquele turbo like, comenta, compartilha, se inscreve e bora para mais um conteúdo gigante Interrompi esse vídeo aqui rapidinho para falar para vocês das polias Unique Para completar o teu projetão, eles tem para tudo que é carro cara Nossa, para a Chevette, para o Motor AP, tem para o Arcule de Fusca Combi É as melhores polias que tem no mercado hoje, é as polias Unique hein Galera, pausei esse vídeo aí rapidinho, só para falar da nossa nova ação turma A ação do Pioneer foi embora, foi um sucesso, o Pioneer já está para o ganhador Agora nós estamos com a ação que vocês sempre me pediram FT450 Wideband mais Kit Turbo Ó, se você quiser pegar o Pix, você pega o Pix de 8 mil Ah, eu já tenho o Kit Turbo Então pega FT450 mais Wideband mais 2 mil no Pix Lindo, beleza? Vou deixar na descrição do vídeo o link da nossa nova ação Tamo junto Olha aí galera, esse Gol aqui, que você olhando, esse Slipper, você olha assim, você fala Ih, é o carro do vô mano, é o carro do vô, ou é o carro do japonês Tá aí, é do nosso amigo Ricardo, e aí Ricardo, beleza mano? Beleza Conta para a gente, como é que começou essa parada? No Gol, ah, isso aí cara, tá no sangue né? Tá no sangue Ah, eu, para esse Gol, ele era assim Desse mesmo jeitinho Desse mesmo jeitinho Aí o primeiro passo foi, acho que eu vou meter um turbo nele Um caracolzinho Eita Começou num caracol O motor era 1.6 álcool Original, aí eu fui, coloquei o turbo Aí andei um tempo, curtiu o carro E aí começou a sumir a água Falei, meu, deve ter dado alguma cagada aí, né? É Junta, deve ter queimado É, alguma coisinha Você turbinou no miolinho mole Turbinou, isso Vira álcool no álcool Álcool no álcool Tá achadinho Álcool no álcool, 0.6 E ele era legal, cara, para andar Eu cheguei a virar com esse carro 9,5 Interlax Nossa, assim Desse jeitão Jeitão Original Rodaram 13 Turbo com 0.6 Com 0.6 O carrinho era constante Nem ficava lá Naqueles coisas proibidas E aí, beleza Curti bastante o carro assim, o turbo E aí, conforme fui sumindo a água Eu tinha sempre a ideia de montar um aspirado Aí eu mais ou menos imaginei o que eu queria Vamos ver o projeto Foi pra cima Aí fui pra cima junto com um amigo meu Que é mecânico, né Aí ele que montou assim Toda a parte mecânica Toda a parte mecânica, legal E... Que ano que ele é? Que modelo? É 88 CL 88 CL 1.6 Ele era 1.6 1.6 original Aí o que eu imaginei? Falei, vou fazer, aproveitar em cima do bloco Porque eu não quero trocar o bloco Tá, entendi Falei aqui 1.8 Comprei as bielinhas de Audi Legal Tive um cabeçote lá Falei, vou fazer um cabeçote Vamos mostrando aqui Pode falar Aí fui fazer um cabeçote Aí foi passo a passo Comprei a admissão Eu já montei o progésimo Então já adiantei Já foi adiantando Já foi adiantando tudo Enquanto isso usando ele Enquanto isso usando ele No turbo Sumiu um pouquinho de água Mas dava pausar Andava com a garrafinha de água lá no carro Já era Não, já era Para parar só se É Fundir mesmo Isso E aí beleza Aí fui fazendo as coisas E aí quando a gente desmontou Já tava praticamente tudo Só foi montar mesmo Fazer a elétrica Né E... Mas foi até que Assim, a surpreendeu Porque a gente Até o menino que montou pra mim Que é o Kaique Lá da Fuscar, né Fuscar Garage Aí E ele não tava muito acostumado Com as piradas Ele gosta de turbo E aí Ah, putz Será que vai ficar bom? Não vai? Vamos fazendo aí Se tá bom, se não ficou A gente dá um jeito Vai mexer de novo Vamos fazendo Vamos aí Mas aí ele acertou na veia Acertamos Porque então Mas aí assim Cabeçote, comando Que eu escolhi e tal A parte de baixo que eu fiz A gente fez tudo ali De peso, né Fiz aquele enfaqueamento Tudo vira É, tudo aliviado A parte de baixo Legal Tudo bem balanceadinho Entendeu Então assim O motorzinho Foi feito com carinho, né E... Realmente surpreendeu A performance do carro Ficou bem Ficou bem esperto Bem esperto, né Nossa Aqui dentro Deve ser da hora pra caramba Aqui dentro É Que o câmbio é pequeno Que você falou, né É, então Aí o câmbio Enquanto a gente tava Fazendo o motor Eu levei o câmbio Pra o cara Montar as relações Que eu queria E aí ficou casadinho Entendeu Você pegou do... Eu peguei Em relação do... A terceira, quarta e quinta Do 2016 Val E a terceira e quarta Do 2016 Do turbo São iguais Só muda a quinta Que a quinta do turbo É um pouquinho mais longa E a primeira e segunda É PV Porque se fosse do Goal 1000 Ele fica muito curto Muito curto Então você praticamente Vai sair de segunda Do carro Aí eu mantive a primeira e segunda Que era do câmbio original Original Acho que é igual E aí três, quatro, quinta Mais próximos, entendeu Legal Aí ficou um carro bem legalzinho E você viaja com ele É, na estrada Incomoda um pouco Porque é curto É A quinta é curto Então assim, você anda assim 100km por hora Ele dá 3650g Caramba 100km por hora É bem curto Então você tem que Assim, por percurso longo Você tem que Controlar Não dá 100km por hora É Tranquilo É Não, a velocidade de cruzeiro é essa Agora se você chamar ele vai Vai lá embora Ele acaba A quinta engole tudo O legal é se precisar fazer Uma ultrapassagem É Jogo rápido É, jogo rápido É, velocidade bem rápido É É É É bem arisca Bem arisca aí, ó Que legal, mano Isso dá uma hora E isso aqui é o que? Ah, isso aqui, cara É uma adaptação É uma adaptação Tem aquelas coisas Eu sempre faço Às vezes Quando nos encontro assim Eu falo que eu vou mudar E caramba Tem umas coisinhas Que eu quero modificar Mas aí você vai andando com o carro Ah, já era, já era Depois eu fiz isso aí E vai passando Vai passando Vai fazer três anos já Como é que eu montei esse carro Três anos tá assim Entendeu? E três anos sem problema nenhum? Então, aí teve um BOzinho De comando de pau Felizmente o comando que eu usava Ele acabou roendo, cara O cano Não vou arriscar para colocar o comando Que eu tinha na época Aí eu coloquei um comando G Que é o 49G Eu sei, sei Aí assim, o carro andou um pouquinho para trás Eu perdi praticamente uns 20 cavalos De potência Só na troca de comando Caraca! Esse motor Esse motor Ele tinha na faixa Ele tinha na faixa Do outro comando Ele tinha na faixa Com 160 165 Ele tinha 140 e poucos de roda Muito bom Com esse aqui Com esse comando Ele tem 145 de motor Assim, é bom Mas você vê que o carro Deu uma 20 cavalos é muita diferença Ainda mais nessa É, no aspirado E nessa parte Ainda de 160 para 140 Sente bem É, vale É o pelinho O pelinho vale É O que der para tirar Injetadinho já, né Aí, ó Ficou um carrinho bem esperto Gostoso para andar Doce Aqui dentro Você olha o carro assim Até funcionando Um original Galera, eu não vou perguntar para ele Qual é a suspensão Porque é a original Ou você rebaixou Ou fez alguma coisinha Ele só tem canelinha na frente Amortecedor um pouquinho Mais firminho, né Porque deixar o original O carro dá uma Em alta Principalmente Ele dá uma Aí aqui não Aqui eu fiz o amortecedor Um pouquinho Mais carga na frente Atrás Ah, legal Então você preparou É que olhando assim É, ele é um pouquinho Né É Ah, tá mais guígido É É Ele é guígido Travadinho Aqui as rodas original Galera Ele tá usando Um 757013 É, o detalhe desse pneu Que é legal Porque como eu sei que o carro Atinge uma velocidade legal O carro aqui dá 200 por hora Então a classificação do pneu É pra 210 Ah, você já pegou Acho que é 190 Ah, ah Negócio assim Mas você já pegou um punho É Já peguei um Pra ter um pouquinho Pra segurar Ter forga Ter forga É E a gente sabe que É Assim, tudo pode acontecer Né Deve ser a velocidade Verdade, verdade Não, a gente tem esse medo É bom não arriscar É legal Dá pra dar umas apertadas Atrás do turbão Não dá não Pegar esse turbão Miolo mole aí É Dá uma apertada legal Fera é que depois Que encheu ali É É O cara tá com o caminho mais longo Vai dar canseiro Vai dar canseiro, né Tá Da hora, da hora Os cara meio Meio barriga verde Pega os cara no começo aí É, mano Legal pra caramba Você viu o detalhe Que ele se preocupou Colocou os pneus punho Aí, ó O resto todo originalzão Quanto tempo você tá com esse carro? Esse carro vai fazer Acho que Três anos e meio Mais ou menos Três anos e meio? Três anos e meio? Não, quatro anos e meio Mais ou menos Ah, então foi de agora É Você pegou de um tiozão Praticamente Ou não? Eu achei nos anúncios Na internet Aí, tava lá No tatuapé O cara que pegou Tinha intenção de fazer Um projeto Só que ele comprou E não dava tempo De ele usar muito o carro Ele acabou abandonando Vendeu Já era Aí eu achei E foi Já era Já era E quando você turbinou Ele já era injetado Ou não? Não Era raizão Raiz E eu andava com aqueles Mini Progressivo Nossa Não tinha nem a Mufla Na época que eu comprei Não, foi um 2D Não sei o que Não, velho Quero no Mini Progressivo Que eu Quero manter O motorzinho Tá funcionando É Aí eu mesmo que montei Acertei Nossa Nossa Ah, da hora Você entusiasta Aqui já foi mais pesado Aí você já levou Já é mais pesado Mas no Mini Progressivo Feche FT450 O Borgol Que eu tô atrás Tô doido pelo Borgol Você é louco Isso é tapete de verdade Aí ó Radinho de época Pioneer Colocou A Wideband Aí também Olha que da hora Os banquinhos do CL Meu Da hora Pra caramba Volante Acho que o cara encafou Porque no ano dele Não é assim Mas ele fez no padrão Fez no padrão Do Golf Acho que é dos 91 pra cima Isso aqui Mas tá Tá da hora E o volante Não quis colocar um 4 bola Eu quis manter Aqui Manter Né Aí aqui eu ponho a senha Fica até melhor Pra você visualizar Aí ó É isso aí Ah partidinha Você colocou aí também Vamos ver o Ron Olha Da hora Da hora O Ron Tá com escape O que você tem que escape aí 4 em 1 O camarada meu fez Tudo artesanal 4 em 1 Legal Não é de prateleira não O cara fez Tudo Ah não é de prateleira Não não Legal legal As medidas que a gente passou pra ele Tudo bonitinho Fez um capricho Lá com Aquele prisma No final Lá Pra dividir Hum Sei sei Vamos dar uma bizonhada É nisso aí Eu vou pedir pra você ligar Pra gente ouvir o ronco dele Ó Aqui galera Ó É Olha aqui ó Não é de prateleira mesmo não Ó Ó Ó Ó Ó Que ronquinho da hora Tá de brincadeira Mano Da hora Muito legal Aí ele analisou um pouco mais Por causa do comando Aham Da hora Deixa eu pegar um take-se Fazendo isso com o celular Aqui Valeu Obrigadão Parabéns mano Que louco Cara Vamos gravar os outros projetos seu Hein Aí ó Oi Aí mano Depois eu vou te chamar no Instagram Louco Mano Mas é legal Aí galera Apesão aspirado 1.8 Dá uma aceleradinha Pra gente ver aqui Pra galera ficar louco Ó Da hora Vou pegar o barulhinho dele Aqui atrás Ó Que ronco delicioso Mano Ó Vai brincando Fio Desses daqui Você toma E não sabe por que Sliperzão Golzão Sliper Aspirado Injetado FT 450 Cara Olha que carro Bonito Mano Ó Muito bonito Mano Abre aqui pra nós Que eu tô Com as mãos ocupadas Olha aí Que legal Mano Lembra que o comandinho original Ele é giradorzinho Caramba É Que gira lá É mano 7.615 É Gira bem Comandinho original Gira bem Gira bem Aqui o cabeçote tem né Cabeçote aceita um comando Bem maior né Então aí agora mais pra frente Eu vou ver se eu consigo colocar Eu tava meio quebradinho Vou montar o carro Dá uma respirada Com os comandos Todas as peças hoje Tá tudo caro Tudo caro Mais pra cima Aí você tá na pegada É Aí dá despetada Mano É um carrinho muito da hora E dá muito trabalho Pros turbos Viu cara Pera que nós estamos Num evento aqui Eu não vou tirar ele Pra gente dar um rolê Mas uma outra oportunidade A gente vai se encontrar Em algum rolê aí E a gente dá uma volta Meu Brigadão Ricardo Parabéns pelo projeto Cara Muito diferente Fora da curva É da hora É bacana Que assim O carro é legal Tem aparência original Isso Isso E aí Na rua O pessoal As vezes fica Sem entender Sem entender O que que tá acontecendo Você lá apertando Fala Que maluco Com um golzinho Mil aqui Atrás de mim Apertando os astrão 2.0 Fazendo essa maldade Com os caras Carro novo Assim Original Não vai pegar Não vai Isso Nós estamos falando De jeta Tá lá É Lá pra cima Mas os carros Novos Acho que a maioria Não vai Lá pra ventar Não E freio Freio Santana Santana E segura Tá bom Legal pra caramba Tá aí Tá aí galera O cara Deu a receita Se quiser mais receita Sobre essa parada Segue ele aqui no Instagram Dá uma moral pra ele Entendeu Lá tem o dia a dia Ficou com dúvida Chama ele Pergunta Que o cara Que o cara a gente Boa pra caramba Ele vai te responder Mano O carro é muito top Diferenciado E eu vi Eu vi uma frase Esses dias Que fala o seguinte Tenha medo De ser igual A todo mundo Não tenha medo De ser diferente Beleza? É isso daí É como eu sempre digo O melhor projeto É o teu Turbolike Comenta Compartilha Se inscreve Turbolike não Nesse caso aqui Aspira like Comenta Compartilha E bora Pra outro Conteúdo gigante Play Eita Chega Tudo bem Tchau Tchau